Eu vou criar o infinito em um jogo infinito, e o nome do jogo é Infinity Craft É um jogo onde a gente pode fazer combinações infinitas E eu vou fazer combinações até alcançar o infinito, que eu sei que ele existe nesse jogo Mas eu não sei como é que eu chego nele, né? Principalmente porque a gente começa com água, fogo, vento e terra Aí tem que fazer combinações com isso pra conseguir coisas novas Com essas coisas novas a gente consegue mais coisas novas até alcançar o infinito Quando eu penso no infinito, eu imagino a gente indo pro espaço, né? Então vamos tentar criar o espaço aqui, a galáxia Vai, água com fogo dá vapor Vapor com vento dá nuvem E nuvem com a terra dá chuva E se eu juntar duas chuvas aqui, vai dar o que? Arco-íris E arco-íris com a terra, deu chuva? Arco-íris com a chuva, deu arco-íris Eu acho que arco-íris vai fazer fusão com nada, é, é Vai fazer fusão com nada, tudo que eu tento botar, ó, não vai Então eu vou tentar fazer fusão ao contrário agora Vou colocar terra e tacar água por cima da terra Deu planta E se eu colocar fogo na planta, deu fumaça E fumaça com o vento eu já testei? Eu não lembro Eu acho que já, né? É, nuvem eu já tinha Então já tenho testado Nuvem com água dá chuva, é lógico O que eu posso fazer aqui de combinação pra desbloquear coisas novas? Cada vez mais coisas novas eu desbloqueio É que eu consigo chegar mais próximo do infinito, né? Então vamos tentar fazer algo novo aqui Que eu ainda não fiz Que eu acho que foi água e vento, não é isso? Ó, consegui a onda Beleza Aí a onda com a planta Vai dar o que? Algas marinhas É, galera, esse jogo vai longe, viu? Esse jogo é muito aleatório Então, algas marinhas com a terra Kelp? O que é kelp? Alga marinha Aqui tá em inglês, galera, mas ali, ó, tá traduzido, ó Alga marinha Tá, vamos pegar aqui a onda E colocar com fogo Vapor Ok, já tinha já, né? Já tinha Vamos colocar então a planta Com vento Dente de leão Dente de leão É, porque o vento quando bate no dente de leão Ele solta vários negocinhos, né? Legal, galera, legal Dente de leão com arco-íris vai fusão? Fez! Desejo! Eu queria o desejo O desejo é quando passa, tipo, uma estrela cadente, né, galera? Será que a gente tá se aproximando do espaço? Vamos nessa, então Ó o tanto de coisas que eu já consegui ali E eu quero encher Eu quero possibilidades infinitas No total eu já tenho 15 itens Desejo com desejo Juntando os dois dá o quê? Estrela! É isso, galera! A estrela já fica no espaço Então a gente tá chegando próximo ali, né? Do que eu quero pra chegar no infinito Vamos lá Estrela com estrela da galáxia! Galera! Tô conseguindo avançar muito Eu tava agora mexendo com água e fogo E agora já tô na galáxia, tá? Galáxia com galáxia dá o quê? Buraco negro! Galera! Tô me avançando muito! E se eu colocar dois buracos negros Vai dar buraco de minhoca! E buraco de minhoca com buraco de minhoca Buraco negro É, não tem como mais fazer fusão Se eu colocar buraco de minhoca E colocar galáxia dentro Dá o quê? Ah, não vai, né? E se eu colocar buraco de minhoca com a estrela? Não dá nada O que eu posso fazer aqui pra conseguir algo novo, galera? Eu acho que eu posso colocar a galáxia Com alguma coisa Tipo arco-íris, ó Universo! É isso! Nossa, o arco-íris eu achei que não prestava pra nada, né? Mas tá prestando, galera Consegui o universo! Mas agora como é que eu faço Pra transformar o universo No infinito? Juntando dois universos? Multiverso! Esse jogo tá me deixando de boca aberta É um jogo tão simples Mas que do nada A gente tá mexendo numa coisa Do nada já tá em outra Que nem aqui, galera Ó, como eu comecei ali, ó Água, fogo, vento Do nada tava em algas marinhas Depois já fui para desejo E já comecei a vir pro espaço, né? Agora vamos tentar avançar mais ainda Já estamos no multiverso Eu acredito que estamos próximos De alcançar o infinito Vamos colocar dois multiversos juntos Dei o universo de novo Vai, multiverso com desejo Vai dar o quê? Gênio! Como assim? Como assim? Se eu juntar dois gênios Dá o quê, galera? É, só gênio mesmo Como que eu faço pra criar algo novo? Se eu colocar gênio com arco-íris Arco-íris funciona com algumas coisas Aí, ó Unicórnio, galera E dois unicórnios Não dá nada, né? Mas se eu colocar unicórnio com desejo Voltou pro arco-íris? Aí não dá, né? Vai, vou tentar juntar o unicórnio Com um buraco negro O que deu? Matéria escura! E matéria escura Esse jogo é muito aleatório Então a gente tem que juntar coisas aleatórias, galera Que aí a gente consegue, né? Vai, eu preciso chegar no infinito Eu já tô chegando em coisas aqui absurdas, galera Que nem, ó Matéria escura com galáxia Não deu em nada, né? Vamos colocar agora a matéria escura com o gênio Não deu em nada Matéria escura com a terra Não deu em nada Matéria escura com a planta Não deu em nada Matéria escura não vai dar com nada aí? Será? Com estrela? Nada? Consegui fazer aqui uma nova fusão Coloquei desejo com estrela Aí virou desejo a uma estrela E agora o que eu preciso juntar com isso aqui, galera? Será que se eu colocar galáxia dá certo? Desejo é uma galáxia Ó E agora se eu colocar desejo é uma galáxia com multiverso Vai dar o quê? A grande explosão O Big Ben Galera, o Big Ben Eu criei o Big Ben Mano Peraí, eu tô chegando no infinito Não é possível Vai, o Big Ben Eu vou juntar com o gênio Deu o quê? Universo? Ah, não Vai, o Big Ben Agora eu vou juntar com o multiverso É, não dá em nada O Big Ben Dá pra juntar com alguma coisa? Será? Tipo o arco-íris? Dá alguma coisa? Não deu nada Eu juntei o Big Ben Junto com o unicórnio E os dois juntos Deu tudo Tudo Como assim tudo? Tudo não é quase um infinito? É tudo Se juntar dois tudo Dá um infinito? Será? Nem junta, ó Tudo com tudo Não junta Se eu pegar o tudo E juntar com o universo Vai dar o quê? Deus? Galera, consegui Deus Peraí, já cheguei no infinito, galera Deus Se eu juntar dois deuses aqui Dá o quê? Nada Mas se eu pegar o Deus Com o Big Ben Universo? Não Deus com a Terra Deu anjo Nossa, galera E o anjo com tudo? Deu Deus, tá? Vai lá Eu preciso juntar Deus Com alguma coisa Pra conseguir algo novo Se eu colocar, tipo, Deus Com a matéria escura Não vai Se eu colocar Deus Com o gênio Anjo E Deus e anjo junto Vai dar o quê? Jesus? Eu já juntei Jesus Com a Terra Deu Natal E Natal mais Natal Deu Árvore de Natal Árvore de Natal Com Árvore de Natal Não deu em nada Beleza Mas se eu pegar a Árvore de Natal Colocar uma estrelinha em cima Vira Natal de novo Galera, o jogo tá começando A ir pra outro lado já Entendeu? Eu tenho que tomar cuidado com isso Eu tenho que se manter Nisso aqui, ó Espaço Deus Essas coisas Eu tenho que ficar por aqui Que é por aqui com certeza Que tem o infinito, né? E eu descobri que o infinito Tava na nossa cara O tempo todo, galera Uma coisa bem simples E eu vou mostrar pra vocês agora Se eu pegar aqui, ó A água Com fogo Aí dá vapor E se eu pegar o vapor Com fogo Ó, deu motor, né? Aí se eu pegar o motor Com o motor Deu foguete Foguete Com foguete Deu satélite E agora juntando A água com água Dá lago Aí vocês imaginam Mas por que lago, Jeff? O que tem a ver com satélite? Olha só O lago com satélite Vira o Google Meu Deus do céu Que jogo aleatório E Google com Google Vira Googleplex Aí se eu não me engano Agora eu só preciso colocar fogo No Googleplex Que vira o infinito É isso mesmo Infinidade É o infinito Vou até deixar no inglês aqui Pra vocês verem, ó Infinity Finalmente Eu consegui O infinity, galera Tava na minha cara O tempo todo Eu sabia que tem um caminho secreto Pra gente chegar lá Galera, vocês tem noção Que eu fui no universo? Consegui Deus Jesus Tudo 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 E não conseguiu o infinito O infinito é umas coisas aleatórias Nada a ver Meu Deus Deve ter outros caminhos também, né? Pra chegar no infinito Com certeza Mas agora tá aqui, ó Dois infinitos Será que eles dois se juntam? Ó, ó, ó Se eu soltar aqui Será que os dois se juntam? Os dois infinitos? É isso Consegui o infinito Então vamos juntar eles agora Toma Aí, juntei Mas ficou a mesma coisa Infinito Continuou sendo infinito E se eu pegar o infinito E colocar Deus Junto com o infinito O onipotente Vocês conhecem Alguma pessoa Que jogou esse jogo E conseguiu o onipotente? Olha onde eu cheguei, galera Vai, e agora O onipotente Com tudo Os dois juntos Dá o que? Deus É isso, né, galera O tudo O onipotente Deus, né? Eu criei uma nave espacial E eu juntei Com o infinito E acabou que deu Viagem no tempo E agora Viagem no tempo Se eu juntar com o infinito Vai dar o que? Paradoxo Vocês conhecem alguma pessoa Que conseguiu paradoxo, galera? Nossa, as misturas Que eu tô fazendo Que sensacional Então é isso, né, galera? Consegui um monte de coisa Muito top, ó Juntei paradoxo Com o viagem no tempo Dei o avô É isso aí, galera Vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram Se quiser uma parte 2 Desse vídeo Eu posso trazer Conseguindo umas combinações Aí sinistras, tá? Então deixa o like Se inscreve no canal Clica aí nas telas finais Pra assistir outros vídeos Eu vou deixar um playlist aí Com o joguinho de celular Vai lá assistir Que tá top demais, hein? É nóis E até a próxima Falou!